E aí gente, tudo bem com vocês? Alzira aqui, quintal da Zizi. Então meu povo, quem de vocês aí reconhece esse lugar? Olha aqui, repara bem aqui onde a Zizi tá. Esse já é o terceiro vídeo que eu faço aqui. Hoje eu vim aqui olhar umas plantinhas e aí a Letícia falou assim, claro que nós vamos filmar pra mostrar pro pessoal. Mas aí eu falei com a Letícia, falou, então nós vamos fazer um vídeo seguinte, nós vamos mostrar que na floricultura da irmã Cidalva, a irmã Cidalva querida, assim que né, que eu conheço há anos, há anos mesmo, vocês pensam quantos anos eu conheço, é, aqui, nós estamos aqui na floricultura e viver flor e arte. E ela tem umas plantinhas aqui que a gente não costuma achar nas floriculturas convencionais, né, nesses comuns que vocês vai aí nesses garden, raramente você vai encontrar algumas plantinhas que eu digo pra ela que só aqui a gente encontra, pelo menos aqui na minha região. Uma das plantas que ela sempre teve muita, que agora tá um pouco escassa, que eu tenho um lá em casa enorme, é esse Lírio da Paz gigante. Esse dela só restou esse, porque uma escrita minha, lá de perto de Governador Valadares, veio aqui com esposa e uma caminhonete e levou praticamente todos. A propaganda da Zizinho funcionou, tá meu povo? Ela assistiu no canal, aí eles estavam indo pra Nova Viçosa na Bahia, resolveram passar por aqui. Encheu a caminhonete, a irmã Sidalgo tava falando hoje, ó, aquela mulher, a moça lá, a esposa do pastor Gilberto, levou meus Lírio da Paz e tudo, agora eu tenho que propagar de novo. Mas olha aqui, que esse vaso aqui, ó, olha pra vocês verem, gente, que coisa mais linda, esse grandão aqui. E nesse tamanho aqui, ó, ela vende a cem reais, tá? Eu acho muito justo, porque pensa numa planta bonita, quando ele sai... E é lento, né? É, quando ele sai, aquela florzona dele, aquela folha modificada, é desse tamanhozinho, bicho, é enorme. Então, o meu tá gigante, qualquer dia desse eu vou mostrar pra vocês. A Letícia vai mostrar aqui, ó, essa parte aqui é tudo de Lírio da Paz, tem palmeirinha, chamedória, outra planta que a gente acha que sempre na irmã Sidalgo, a gente também não encontra muito nas floriculturas convencionais, vou pegar pra vocês, é avencão. Olha pra vocês verem, se vocês virem aqui na irmã Sidalgo, qualquer hora que a gente vem, raramente, gente, eu acredito que raramente vocês não vão encontrar uma planta dessa. Aí ela falou assim, quase não tô tendo que o povo tá pegando as plantas das vós tudo e carregando. Que coisa boa, né? Disseram que foi uma mulher que de... da Bahia, que a gente tá perto da Bahia, mas veio de outro estado e levou um monte de plantas da avó embora. Então, uma plantona dessa aqui, ó, dessa folhona aqui, avencão, você vai achar aqui também. Nós não perguntamos ela o valor, né? Não. Mão Sidalgo! Quanto que tá o avencão? Esse avencão maravilhoso aqui, gente, ó, vocês vão pagar só 30 reais. Corre que se demorar, não acha. O negócio aqui é o seguinte, se demorar, alguém chega e carrega. Eu sei que tem alguns de vocês, alguns meninos aí que me seguem, que amam samambaia. Essa bonitona é da família das samambaias e é apenas 30 reais essa bonitona aqui. Mas você vê que ela tá aí escondida, por quê? Tá escondida. Tá escondida, né? Carro do vento. Carro do vento. É, a Letícia tá lembrando que aqui hoje, por exemplo, tá ventilando bastante, né? Então ela tá aqui, ó, debaixo aqui da área dela. E dentro das outras plantas. E dentro das outras plantas, protegidinha aqui, o lugar assim dela aqui, ó, tava aqui escondidinha, porque senão ela desaba, ela quebra e já era. Então ela é meio enjoadinha, porque na natureza, Letícia, ficam debaixo das árvores. Então, querendo ou não, as árvores maiores, protege elas um pouco do vento. Mais plantinha, bora caminhar mais aqui. Vai mostrando aí, Letícia, as plantas. Ela tem orquídea, né? É, aqui também tem orquídea, que é considerado. Ah, tá, Letícia. Esse aqui também, eu levei daqui também. Hoje, a gente encontra, mas não é assim tão comum, único quanto é a floricultura, que a gente acha. Aqui ela sempre tem, que é esse lírio da paz, variegato, dessa folha enrugadinha aqui, ó. Tá vendo? Então é uma planta que a gente, toda vez que vem, a gente encontra. É, outra planta também, gente, que você acha muito aqui na Irmã Cidalva. Ela tem bastante, inclusive uma inscrita me perguntou. É sobre a Zamiocuca Black. Olha, ela tem muita Zamiocuca Black. Tá quanto a Zamiocuca Black, Irmã Cidalva? Tem de 25, tem de 130, tem de todos os valores aqui. A partir de 25, né, você vai levar uma Zamiocuca Black pra sua casa. Lembrando que elas crescem, tá, gente? Só a minha que tá lá empirraçando até hoje. Mas tem. Então, aqui as orquídeas, qualquer um aqui, se ela quer 60 reais, tá vendo aqui, ó? Tem várias cores. Tem essa aqui, a chuva de ouro, tem essa aqui linda. Enfim, aqui tá 60 reais as orquídeas. Outra plantinha, essa aqui não, essa aqui hoje em dia você acha mais comum, que é essa rosinha, essas rosinhas aqui, ó, considerada também uma plantinha da avó. As roseiras em si, traz assim pra gente uma memória afetiva, né, que a gente às vezes não encontra em todo lugar, se bem que hoje em dia eles multiplicaram. Bora rodear aqui, Letícia? Bora rodear aqui que eu quero mostrar pro pessoal. Vai mostrando as beleza que tem aqui, ó. E é assim, gente, ó, às vezes ela faz as mundinhas assim, ó, e vende bem, com o precinho bem em conta. Às vezes é 10 reais um vasinho assim que ela faz, ó, você leva, põe num vaso maior rapidinho, tá grandão. Aqui, a partir de 10, 15 reais, a gente encontra muita planta. As samambaias. É, as samambaias. As samambaias tem samambaia nativa, essa daqui mesmo é samambaia nativa, ó, que a irmã Cidalva tem tudo quanto é qualidade. Qualquer samambaia dessa aqui, que vocês veem aqui, é 30 reais. Você tem essa? 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 Não sei. Acho que você não tem essa não. Essa é diferente, né, Letícia? Ela parece um rabo de peixe, mas não é. É, ela é diferente. As pontinhas dela. É, ela é bem bonitinha. Mostra pro pessoal, aí Letícia, que qualquer samambaia, olha aqui, qualquer uma dessas aqui, é, qualquer um, esses vasos enormes de cheio, qualquer uma custa 30 reais. Essa você tem. Tem. Essa é a rabo de peixe mesmo, normal. Você vê que aquela é pequenininha. É, é um rabinho de peixe pequeno, né, Letícia? É, eu acho. Diga de lá, Letícia, mostra pro pessoal a fileira de samambaia, que qualquer uma custa 30 reais. Ok, invadiu o vaso da outra. Essa invasora, essa invasora, ela pula de um vaso pro outro. Quando a gente pensa que não, ela já tomou conta. Você viu as minhas lá, que ela pulou pro outro, pro outro vaso? Essa daqui gosta de roubar o lugar do solo. Ela é ousada. Ixi, você é ousada. É um caminhão aqui. Ah, que linda aquele, é a glaonema ou é um comigo? É a glaonema. Outra coisa que tem muito aqui é a glaonema. As mais raiz, né? É, essas mais comuns, assim, mais antiguinhas, né? Não é comuns, não. Não é comum, mas pra ela aqui... Essa mesmo você não tem. É, mas pra ela aqui é muito, porque... Ah, pra ela, é. Aqui, desde sempre, que a gente vem aqui, que tem muita dessas aqui. É, foi daqui que veio suas primeiras, né? As verdes, né? É. As minhas folhagens, as minhas glaonemas verdes, normais, sem ser as coloridas, todas foram daqui. Inclusive, gente, meus comigo ninguém pode, praticamente todos foram daqui. Que ela, é, há uns anos atrás, deu de presente pra Letícia. A gente não tinha um canal ainda. Aí, um dia eu vim aqui pra comprar umas plantinhas, a Letícia viu, aí falou com ela que gostava, ela foi... Não, a Zema atrás de folhagem, né? Eu gosto de folhagem. Eu sei que ela deu pra Letícia, aí Letícia... Por isso que Letícia se acha a dona dos comiguinhos, mas não é. Tem que cuidar a mamãe aqui, tá? A mamãe é dona. Aí a gente veio comprar, eu acho que foi uma costela de adão. Foi, tem que ir atrás das costelas de adão. Inclusive, meu povo, eu gosto de tudo quanto é tipo de plantas. Mas como a Letícia saiu de casa, assim, bem novinha, com menos de 18 anos, né? Ela foi estudar e, então, eu fiquei mais, assim, focada nas plantas de flores. Quando a Letícia retornou, ela gosta mais das folhagens. Então, as folhagens lá de casa triplicou com a chegada da Letícia. Porque a gente vinha aqui, inclusive a gente veio aqui um dia comprar uma costela de adão, na mão da irmã Cidalva, que estava no auge, ela queria, porque queria uma costela de adão. E ela levou daqui o carro cheinho de folhagem, porque a irmã Cidalva deu ela muitos Comigo Ninguém Pode. A Dançone. Levou, é, a Mosteira Dançone, a irmã Cidalva, nem tinha na nossa cidade. Ela ganhou lá em casa, já foi a Dançone pra vários outros lugares. E os Comigo Ninguém Pode, na época, a irmã Cidalva tinha tantos que disseram que agora o povo não deixa. Inclusive, ela tem, eu tendi um lá que ela deu pra Letícia, que ela não tem mais. Vai voltar pra ela propagar, pra ela poder vender, porque daqui que ela, né, eu ganho pão dela. Mas que é uma pessoa maravilhosa. Você chega aqui também, dá vontade de ir embora. Aqui, ó, esses vasos de adiantura aqui, se ela quer 25, 30 reais, tá vendo? Mas olha a torceira, se você fragmentar ele aqui, tem um, dois, três, tem quatro, quatro pezinhos praticamente. Que nem um vasinho só de 30 reais. Então tá com preço muito bom, né? Esse aqui é de florzinha laranja. Mostra aí, ó. As plantas dela, multiplica de uma forma, quase que eu caía nesse aqui, né, Letícia? Tem fermento. Aquele lírio também é diferenciado, né? Qual lírio, Letícia? Esse aqui, ó. Ela disse que esse aí é um lírio perfumado. Ah, deixa eu chorar ele, que ele tá com o pendão. Ela disse que esse aí é um lírio perfumado, que ele é diferente. Pera aí. Já tá seco, já, né? Mas tem um cheirinho. Tem um cheirinho, sim. Outra planta que eu vou mostrar, que a gente também não acha nas floriculturas convencionais, mas se você vier aqui, você vai achar, será que eu consigo? Não, não. Não, não. O cachepô, não. Você vai levar, que ela tem também aqui, pra tudo quanto é lado, é essa planta aqui, ó, que é a renda portuguesa. Também é plantinha que ela cultiva de muito tempo também, que tem aqui na floricultura flor e arte. E bergonha. Outras plantinhas também, que não são as rex, mas que toda vez que uma das minhas morre, eu venho aqui e levo, às vezes, um galhinho, são as bergonhas. Aqui não fica sem bergonha. Bergonha é da avó, né? Da avó, é. Toda vida aqui na Irmã Cidalva tem bergonha. Toda vida. Olha aqui. Olha aqui. Pra quem ama as bergonhas, que lembra da casa das tias, das avó, da casa da mãe, da casa de algum parente, aqui sempre tem bergonha. Qualquer bergonhazinha dessas antigas que você vier aqui, ó, você vai levar. Olha, pensa num preço bacana. É porque ela fugiu, que ela disse que tava capinando. E nós somos mulheres raízes, tá, meu povo? A gente mete a mão na terra, a gente capina. Vamos caminhando. Esse saco cela de adão aqui, ó, 50 reais. Mas olha o tamanho da bonitão, não? Não é costela, não. Isso aí é... É um filodendro, né? É. É um filodendro, é verdade. Um guanbe. É um guanbe? Parece um guanbe. É sim. Aqui, ó. Os comigo ninguém pode. Diz ela que o povo andou carregando boa parte. Quando a gente veio aqui da outra vez, né, Lei? Era lotado. Todos aqueles que eu tenho... Não tinha essa caixa? Não tinha, não. Esse canto aqui era só deles. Todos aqueles que eu tenho... Olha mais renda ali, ó. Ela tem renda aqui pra tudo quanto é lado. Todos aqueles que eu tenho lá em casa. Vocês olham e falam assim, Zizi, são lindos seus comigo ninguém pode. Então, praticamente, todo mundo levado daqui. Mostra que a floresta que ela tem desse tipo de folhagem, Letícia, que é comigo ninguém pode. A Glau Nema. E tudo, já criadão, assim, grandão. Só pra pessoa chegar... Olha ali. É uma floresta, na verdade. É só chegar... Vai andando por lá, Lê, pra você ir mostrando. Não tá aquele menor azul. É. Esse aqui tá virado aqui. As costas... Deixa eu virar ele aqui, pra o pessoal ver. Aqui. Um vaso. Mas tudo grandão já, assim, ó. Você já chega aqui e já leva uns meninão, assim. Esse aqui parece que é daquele último, né? É, diferente. Diferente, ó, que eu tenho. Olha que você vê, ó. Olha que a floresta de aglaunemas mais comuns que comigo ninguém pode. Aqui são peperônias. Deixa eu mostrar outra plantinha também, bem comum aqui no cultivo dela, que ela tem sempre, toda vez que a gente vem, a gente acha, é tapete de rainha. Acha direto. De vários... De folhas, assim, de cores diferentes. As florzinhas até que não, mas as folhas bem diferentes. É o que mais? Ó. Aqui tem mais vergonha dessa aqui, ó. Tem muita. Ó, tem muita dessa vergonhazinha aqui também, ó. São as vergonhazinhas mais comuns. Mas a irmã Cidava também é moderna aqui. É. Mas aqui é uma mistura de plantinhas da avó, que Letícia tá falando, com modernidade. Não significa que vocês não vão achar plantinhas que estão na moda, que estão em alta. Você vai encontrar. E a moda é muito relativa, né? Que vai e volta. Eu, por exemplo, não tenho negócio de moda. Pra mim, planta não cai de moda, não entra na moda. Pra mim, é normal eu gostar delas independente do tempo e da época. Então, essa daqui mesmo eu tenho uma bonitinha, que foi um galinho pequenininho, que foi daqui. Que às vezes ela fragmenta e vende a 10 reais nos vazinhos. E a minha foi desse jeito, foi num vazinho de 10 reais. Tá maior que essa. Tá maior que essa, tá enorme. Então, eu levei uma prateada de 10 reais, eu levei uma N-Joy de 10 reais. E hoje elas estão lá enormes, porque a gente tem que aprender com as plantas a ter essa lição de paciência, né? Né, Letícia? Olha que coisa linda. A Letícia fala, mamãe, você tá pegando, mas hoje em dia eu não consigo não pegar. É igual os bebezinhos, quando a gente encontra um bebê que você dá vontade de apertar as bochechas. Mas olha que coisa linda. Mamãe com planta é igual com o bebê. Você acha que ela tá machucando, mas ela tem muito jeito. Não, eu não machuco as bochechas. Olha aqui, tem peperômia, tem aqui as... Jibóia. As jibóia, tem assim... A Neon. Tem a Neon, né? Porque aqui tem jibóia, tem filodendro. Vamos caminhar mais aqui, Lê. Mostra aí que é cheio de begonha aqui, ó. Tem o meu daqui, foi daqui também, ó. Meu cingonho rosa, eu comprei uns vazinhos, que eu vou mostrar ali que ela faz os vazinhos. Um vazinho de 10 reais, isso aqui tá 30. Mas ela faz uns vazinhos de 10 reais de cingonho rosa, eu levei um vazinho de 10 reais. Já dei tanto cingonho pra todo mundo e lá em casa tem cingonho rosa espalhado pra tudo quanto é lado. De um vazinho de 10 reais que eu levei daqui. Então, assim, ó. Eu falo com as pessoas. Você acha caro, não tem dinheiro pra levar um vaso grande de 20, 30 reais. Leva um vaso menorzinho, né? Leva um vasinho menor aqui, a prateadinha menor. Olha aqui, tá querendo chover, né, Letícia? Nós vamos tomar um banho aqui. Essa aqui você não tem, não. Cláudia, essa Cláudia mesmo aqui? Tem não? Não, essa riscada prateada no meio. Essa é bonita, né? Diferente, né? A outra fica só me indicando. Eu nem tô lembrando, gente, que eu não entendo as plantas. Aí ela fala, ah, mamãe, essa você não tem. Aí não dá vontade de levantar, mas nem lugar pra colocar a planta lá em casa, tá? Mostra aqui a bancada aqui da irmã Cidalva. Por várias mundinhas. E aí vem a chuva, glória a Deus. Ó, mas ela também tem plantas, como a Letícia falou, plantinhas modernas. Como essa glaunemazinha aqui, ó. Perguntei a quanto que tá. Essa glauneminha colorida é quanto, irmã Cidalva? Acho que ela tá longe. Depois eu pergunto, porque ela fugiu, tá bem longe. Mas assim, ó, igual as begonhas aqui, ó. O pessoal fica perguntando. Oi, isso daqui tá grudado aqui no chifre de... Tá escondida, peraí que ela vem ali. Essa glaunemazinha aqui tá quanto? Essa coloridinha aqui. Foi dar 15 reais. Gente, 15 reais. Fala pra mim aí onde vocês vão encontrar essa glaunemazinha aqui, ó. Desse tamanho, por 15 reais. Aí vocês falam assim, ah, Lizy, você tem um monte de plantas. Como é que não tem? Com a cidade abençoada dessa, com a floricultura abençoada dessa. Onde a gente vem e leva plantinhas assim nos vasinhos, ó. E daqui a pouco elas crescem e ficam lindas. Então, ó, 15 reais. Essa glaunema maravilhosa aqui. Vamos caminhar mais pra cá. A borda rosa, né? O cingônio nos vasinhos pequenos é quanto? Eu acho que é 10 reais, gente. Se eu não me engano. Porque a última vez eu levei o vasinho assim, ó. Por 10 reais. Mas você lembra, Lizy, que eu vim aqui e peguei, ó. E tem desse, desse aqui. É. Esse aqui é o mesmo, Letícia. Depende do lugar que coloca. Ah, é? É. Aí ele muda de coloração. Não é coloração, não. É a folha. O formato da folha é a mesma coisa. O meu tá lá com as folhas assim, misturadas. Mas dependendo do lugar que você coloca, ele fica ou mais cor de rosa, depende da claridade. Tá vendo? E aqui o que tem pra dar e vender, não. Pra vender, que mas você dá uma vez. Essa daí que o povo também acha difícil de achar. É. Essa daqui também a gente acha portugandelada aqui. Inclusive a minha também foi daqui, Maria Fumaça. Olha que tanto, ó. Essa aqui é porque ela propaga elas demais, tá vendo? Olha esses vasos aqui, ela vai propagando. Olha o tanto. Olha que coisa linda. Olha os arsplenes aqui também, ó. Aqui também tem bastante arsplenes. Outra plantinha, outra aqui, ó. Essa aqui é a avenca também. Tá vendo? Puxa, a jiboia aí junto. É, vem uma jiboia. Não, a jiboia tá nasceu. Vem junto aqui. Ela tá já pegada aqui dentro. Aqui, inclusive, quando você for, é capaz de você levar. Levar os dois juntos. Você falou, já tava junto. Vamos levar. Tá vendo? Fala pra nós aqui, pra eu falar pro povo. Que eu vou mostrar pro pessoal esses asinhos aqui de cingone rosa. Aqui, eu vendi oito reais. Deixa eu falar com o povo aqui. Aqui, gente, ó. Os vasinhos assim de cingone rosa, que esse dia eu fui num lugar, eu quase caí dura quando eu vi o vaso de cingone rosa. E ela vende a oito reais esses vasinhos aqui com cingone rosa. Mostra aqui, Letícia, essa bancadinha aqui. O que a irmã Cidalva faz, gente? Ela coloca várias plantinhas nesses vasinhos menores pra vender de oito, dez reais. Seja bergonha, aí, seja bergonha, seja pileia. Tá vendo? Ela vai fazendo isso, colocando os vasinhos pequenos. Ó, esse filaldendrozinho aqui, ó. Tá vendo? Ela é novo. É. É aquele que eu quero. É. Ela coloca tudo a dez reais, assim, oito reais, dez reais. Esse é quanto, irmã Cidalva? Se quiser, eu queria vender. Dez reais. Pode levar. Dez reais. Aí, Letícia, você tá falando assim. É aquele que é pequeno, hein? É? Letícia, você tá falando assim, pode levar. Eu vou querer. Esse é seu? Tá aí, tá vendo? É meu, mas eu vou levar embora. Viciou. Viciou. Esse aqui é um tipo de aglaonema. Esse aqui é quanto, a negocinha? Oito reais, gente, essa aglaonema aqui, diferente, ó. Fala pra mim aí, ó. Faz o seguinte. Vem na minha cidade. Vem aqui. Faça como é minha escrita, que veio de lá de perto de Governador Valadares. Passa aqui na minha cidade. Vem aqui na Irmã Cidalva e leva um monte de plantinhas. Você fala assim, ó. Não tem condição de levar uns vazão grandão. Leva uns vazinho pequeno. As plantas crescem. Não, leva minha planta. Já tava deixando a de Letícia aqui, que ela disse que já é pra eu poder levar. Você vê que ela vai comprar, porque... Ela veio aqui pra fazer uma coisa e já veio fazer outra, ó. Vim pra outra bancada aqui, mostrar mais plantinhas antigas pra vocês. Aqui, ó, nessa bancada da Irmã Cidalva, que tem várias. Tem a bonitinha de flor rosa, que é o tapete de rainha ou epícia. É epícia. É epícia. A Letícia achou que era uma pileia. Tem essa bonitinha aqui, que eu não lembro agora o nome. Olha o louro ali, gritando. Aqui tem mais begonha. Como eu disse, aqui, ó. É a bancada de... Tem coleus. Olha aqui. Você quer formar uma coleção de coleus, você vem aqui, que você vai levar. Mostra desse outro lado aí, Le. Mostra aqui desse outro lado. Aqui tem esse trevo roxo também. Que não é todo lugar, nem toda floricultura que a gente encontra. Aqui tem. Tem gente que fala assim, ô, Zizi, não consigo achar esse tipo de planta aqui na minha cidade. Aqui você vai encontrar bastante dele. Mostra aí, Letícia, os vasinhos pequenos que ela vai propagando, ó. Pra vender pra gente com um precinho bacana. Tudo bacana. Aqui você vai levar plantas de tudo quanto é jeito. De variedade diferente. Deixa eu mostrar aqui o pessoal também. Essa samambaia aqui, ó. Tem essa bonita aqui também, que é diferente, ó. Daqui a pouco ela vem. Vou perguntar a ela quanto que é a samambaia. Mostra mais pra cá. O louro tá gritando. Nossa, não tomou um bancho. Mostra mais aqui, Letícia. Tem marantas aqui, ó. Tem lúmina de cela que agora ela dá... De brinde. Dá de brinde. Que as lúmina propagam demais. Aqui, essas aqui. É. Essa aqui tá R$25,00, ó. Olha aqui. Essa bonitinha aqui, ó. É a... É a pão de aço. É, não. É a black. Eu acho que é a black. Essa daqui tá R$25,00, ó. Essa daqui já é uma mais carinha, mas que tá com preço muito bom. Olha aí. Tá R$25,00. Essa bonitinha. Eu acho que essa aqui é a pão de aço. Eu não sei direito. Então, eu não conheço muito delas, não. Mas olha aqui também, ó. Que bonita que já tá essa aqui, ó. Tá vendo? Isso rapidinho. Você muda de vaso daqui a pouco. Aí, olha o tanto que ela propaga, ó. Por isso que ela consegue... Baratear pra nós. Baratear. A Letícia tá falando que ela consegue baratear pra gente. Mostra aqui pra cima também, Letícia. Mais plantinhas, ó. Antigamente, a gente ia nas casas das vós. Tem um aqui que só ela tinha. E parece que brotou de novo. Porque eu quero que ela faça o mudinho pra mim. Que é uma avenquinha dobrada. Esse vasinho fica muito bonitinho. Que é bem antiguinha também. E ela não cresce. Ela só enche o vaso. Vamos caminhar mais? Olha. Se for mostrar... Esse aqui, Letícia, ela tá propagando. Esse aqui é de uma avenida que você ganhou também. Que eu tenho lá em casa. Tá vendo? E que você leva, assim, uma mudinha dessa com preço muito em conta. Garanto que não deve ser mais de 10 reais uma mudinha que ela faz assim, ó. Né? Então, você quer fazer uma coleção de comigo e ninguém pode? Vem aqui na Irmã Sidalgo e leva todos que ela tem aqui antes que acaba. Porque o povo não tá deixando, gente. E se ela com as plantinhas antigas dela, o pessoal tá carregando tudo. E carrega mesmo, né? E ela não tem apego. Ela não tem apego. Ela fala que as plantas dela não é de estimação. É. Aí, ó. Ela propaga renda pra tudo quanto é lado. Ela vai pôr no mudinho, ó. Aí o pessoal chega aqui e leva. Falei com ela que tem umas bancadas que eu vou ter que trazer de volta. Muda pra ela. Vai mostrando aí as bancadas aí, ó. De tudo, ó. Tem variedade de plantas que eu não dou nem conta. Você não tem, não? Não tem, não? Não, acho que não. Aí a Letícia fica só me atiçando. É rosa? Eu não sei se é por que as pôs. Lá em casa tem um tanto pra poder negociar pra ela. Eu dou pra ela as mudinhas, né? Croto. É, de croto. Aí, tá vendo? Tem que ver com ela quanto que é, né? Disse ela que o pessoal tem pedido bastante, assim, que é a planta do momento. Croto. Aí a Letícia tá assim, uai, mamãe. Esses templos lá em São Mateus, tinha croto no supermercado de 20 reais. Aí agora tá 45. Falei, porque agora todo mundo quer croto. Todo mundo descobriu o seguinte, que os croto é de fácil manutenção. Uma planta de fácil cultivo mesmo. Se adapta tanto na sombra como no sol. Ele fica bonito em qualquer lugar. Praticamente quase não dá muita praga. E é colorido. É colorido, dá cor. Então, todo mundo quer croto. Então, todo lado aqui tem croto. Vira aí e mostra aqui mais bancadas aqui. Aqui tem misturado, ó. Tem tuia ali, tem trevo, tem cacto, tem suculenta, tem mais croto. Tudo aqui que ela propaga. Olha, Letícia, ó. Ela pega os galinhos, ó. Rapidinho. Pensa na mulher que tá uma abençoada, né? Tem. Olha, por isso que viram. Ó, gente, e ela tem dois viveiros. É esse aqui, que é o verifloricultura. E na frente aqui tem outro terreno abarrotado de plantas. O que você não encontrar aqui é as palmeiras. Os antúrios gigantes, que tem cada antúrio gigante. Tem antúrio batman. Esses tempos os antúrios batman cheios estavam de 40 reais. Nós vamos lá ver se tem. Tem antúrio batman. Tem planta de tudo quanto é jeito. Se vocês pensarem, palmeira leque, palmeira azul, palmeira de tudo quanto é jeito. Vira aí ali as bancas de suculenta. Aí eu chego aqui. Diz ela que as mulheradas chegam aqui e falam assim. Ah, quero ir embora, não. Vamos ficar aqui respirando ar puro. Mostra pra cima aí pro pessoal ver como é que é a floresta dela, Letícia. É porque aqui já é tipo no final do bairro. É. Aí daqui em diante é a zona rural, né? É, aqui já é no final do bairro. Mas é que não é longe da minha casa não, tá? Vocês podem vir aqui, procurar a Zizi. Se não souber chegar aqui, eu trago, tá bom, meu povo? Eu trago. Olha aqui mais, olha, pra vocês verem que beleza. Aqui é mais banca. Tem peperômia, tem eclúzia, tem suculenta. Aqui é rosa do deserto, que ela colocou aqui no lugar mais um pouco ensolarado. Ainda não estão floridas. Mostra aqui, Letícia. Mostra aqui que aqui também, ó, é mais suculentinha. Pra tudo quanto é gosto. Olha aí. Tem os mini rabinhos de gato. Os cactos. Os cactos é tudo 15 reais. Mostra aí os cactos. A variedade de cactos de 15 reais. Olha o tanto. Olha aí, gente. Pra quem gosta de cacto, esse paródia mesmo aqui, ó, já grandinho assim, ó, todo 15 reais. Olha que beleza. Tem uma variedade boa de cactos, né? Pra quem gosta de cacto. Como a Zizi, tem patinha de urso ali. Mostra mais aqui, mais suculenta. Olha o tanto aqui, gente. Olha. E aqui, como eu disse, gente, Deus abençoa esse lugar, que tá sempre cheio. As plantas aqui incham, se multiplicam. Cada vez que a gente vem aqui, tá lotado. E olha que a irmã se dá. Eu vou levar pra feira, né, Letícia? Tem uma feira aqui da cidade que ela leva. Mostra aí a suculentinha, ó. Pra tudo quanto é lado. É isso, né, Letícia? E se eu passei por alguma plantinha e não mostrei pra vocês? Ó, tem bambuzinho da sorte. Barê é gato. Olha que bonitinho. Tá vendo? Aí, ó. É outra plantinha que tá muito na moda. Assim, de um tempo pra cá. Mas ela sempre teve aqui, viu? Não é coisa nova aqui pra ela, não. Mostra aqui, Letícia, as bancas, ó. Antúrio, ó. Tem alfinete. Tá vendo? Tem suculentinha. É muita plantinha. Tem uns mini, os cactuzinhos, os azinhos bem pequenininhos aqui. Que ela vai propagando, ó. Olha aquela vanda florida. É a vanda que tá florida? É. E tem uma vanda aqui florida. Olha que coisa linda. E o vídeo pode ser que fique um pouco escuro, né, Letícia? Porque o tempo fechou pra chover, né? Olha aí. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui, agora, eu quero mostrar aqui pro irmão Adilson, esposo dela. Agora faz um suporte. Tá vendo? De... Pra poder você plantar oquídea. Eu falei que o irmão Adilson tá melhor do que a encomenda o civerinho da irmã Cidal. Olha que beleza. Olha, ele pega as bolachas e faz aqui os arranjos. O grandão é 30 reais. É 30 reais. O grandão, né, Letícia? O menor, ela falou que é quanto? Que é 15? O grandão que é 30, né? E o menor, acho que é 10, 15, né? Tem vários, mas o maiorzão é 30. É, tem aquele titim. Aí tem os piquititim. Tem as bacias aqui que o Madilson faz. Aqui. O Madilson agora já viu, ó. O Madilson faz um monte de coisa, faz um monte de arte. Aí, se quiser, já leva as bacias. Aqui tem o suporte. Olha aqui. Aí, como eu falei da Black, Olha, é 25 reais a Black, assim, ó. 25. Essa daqui deve ser uns 30 ou 40. Mas tem várias Amiocuca Black aqui, ó. Você pode vir aqui e leva o que cabe no seu bolso. Tem lugar que você, quando encontra, é o olho da cara. Tem lugar ainda... Ela ainda ainda tá um pouco cara, porque ela não é tão rápida igual a verde. A verde anda mais depressa, pelo menos eu acho. Anda ao som de Letícia Legoda aqui. Não é de Letícia, é minha. Ela tem o suportezinho aqui também, ó. Pra vocês poderem levar e colocar na varanda. Dá a Amiocuca pra tudo quanto é gosto. Alocásia. E é isso. Eu acho que eu consegui mostrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vim aqui pra levar uns antúriozinhos. Por quê, gente? Eu tenho um canteiro de antúrio lá. E tem um mais acima dele que tava uns clorofitos. Só que os clorofitos eu tive que botar sombritos. Os clorofitos tão feios. E eu falei com Letícia, eu falei, vou lá na Irmã Cidalva pegar uns antúriozinhos. Vou completar esse canteirinho aqui. Que eu vou fazer um vídeo fazendo replante lá com vocês. Eu vou fazer um canteirinho aqui. Vou arrumar esse cantinho. Vocês vão me acompanhar nos próximos vídeos. Inclusive, no próximo vídeo, gente, eu mando os abraços. Eu tô devendo vários abraços. Pra várias meninas aí de 70, 80, 100 anos. Tem umas meninas que me seguem. Meninas, ó. Beijo pra vocês, tá? Minhas queridas netas. As netas, a sobrinha vai lá no Instagram e fala, Zizi, minha avó te ama. Ela te assiste. Manda beijo. Vou mandar beijo pra todo mundo, tá? Tô devendo. Mas tem que ser num vídeozinho que eu fiz ela em casa. Pra eu sentar. Pra poder mandar os abraços pra todo mundo. Tô devendo vocês os abraços. E é isso, né, Lê? Mostrei pra vocês plantas que vocês só vêm aqui na Irmã Cidalva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram aí, comente, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva. E olha aqui os antúriozinhos, ó. Olha aqui. Vou levar uns bonitinhos, assim, coloridinhos. Que é pra eu poder fazer meu pequeno canteiro. E assim, na esperteza que eu tô falando com a Irmã Cidalva, que eu vou levar uns... Uma dica que eu vou dar pra vocês. Quando for comprar na floricultura, comprar um antúrio ou qualquer planta, observe quantas mudas tem na torceira. De preferência, leva uma torceira que tem pelo menos três mudas. Porque aí você vai fragmentar. Ele vai ter três vasinhos. Então, como eu vou botar num canteirinho que eu tenho lá, o que a Zizi vai fazer? Vai levar uns que tem pelo menos duas ou três mudinhas. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Elias. Um homem muito usado por Deus, tá lá na Bíblia, no livro de 1ª Reis, capítulo de número 17, em diante. Começa a relatar ali a história do profeta Elias. Teve um momento na vida daquele homem, que ele ficou muito triste, muito deprimido. E ele desejou morrer. Mas ele desejou morrer, não é porque ele desejava morrer, porque ele queria morrer. É porque ele tava tão angustiado, ele tava tão deprimido, porque às vezes as pessoas relacionam a depressão como falta de Deus. E como a gente vai dizer que um homem como Elias não tinha Deus na vida dele? E, no entanto, ele teve um momento que ele entrou dentro de uma caverna e nem queria sair de lá, ele não queria ver ninguém. Ele falou com Deus assim, olha, não resta mais nada pra mim. Eu tô sozinho. Tem momento que a gente se sente assim, sozinho, abandonado. Lá teve um momento que ele se sentiu sozinho. Deus falou com ele, não, Elias, ainda tem sete mil que não se rendeu a Baal, que não se dobrou diante de Baal. Eu quero dizer pra você aí do outro lado, que você não está sozinho. Teve um momento que Elias ficou com tanto medo das ameaças de Jezabel, que ele chegou num canto ali, e ele deitou ali, e ele dormiu, e parece que ele não queria mais acordar. Ele não queria acordar mais daquele sono. Parece que tava tudo tão difícil em volta, que ele falou assim, eu só quero ir dormir, eu só quero ficar aqui. A Bíblia diz que um anjo acordou ele, deu ele o que comer, deu o que beber, e falou, coma desse pão, beba dessa água, que você ainda tem uma longa jornada pela frente. Olha que coisa mais linda. Eu quero dizer pra você neste dia, que o Deus que mandou o anjo pra cuidar de Elias, é o mesmo que está cuidando de você. Você não está sozinho. Se de alguma forma você está abatido, está triste, se as circunstâncias da vida te causou alguma dor, saiba que o Senhor te compreende, e ele cuida de você, tá bom? Que Jesus abençoe você, sua casa, sua família, tá bom? Que ele entre aí e supra as suas necessidades, cure as enfermidades, tá bom? E que Jesus abençoe você até o próximo vídeo, tá bom? Se inscreva aí, comente, se não é inscrito, deixa o joinha aí pro YouTube entender que você gostou do conteúdo, e até o próximo vídeo, eu já estou aqui salivando que a boca já secou. Faltou uma aguinha, Deus abençoe, ó. Beijos da Zizi, olha aqui que lindeza, fiquem com Deus. Pessoal, eu estava sentado ali, já tomando a aguinha que eu pedi, irmã Cidalva, achei o Antúrio Batman aqui, esse vazão aqui, R$ 60,00, olha o tamanho, que é uma raridade também, que não é em todo lugar, que encontra. Vários de vocês comentam aí pra mim, falam assim, Zizi, quase não encontro aqui na minha cidade. A irmã Cidalva está propagando mais, porque os que ela tinha, o povo já carregou tudo com preço muito bom, e agora ela está propagando mais, pra poder ter mudinha aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, mostrei, né Letícia? É isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.